Jesus visitou uma cidade que chamava Naim e lá encontrou uma mulher que havia perdido seu filho. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse, não chore. Depois aproximou do caixão e disse ao jovem, Jorge, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou e começou a falar. Qual é o teu choro agora? É de morte? É de dor? É de ressentimento? O Senhor está dizendo assim, não chore, porque Ele quer tocar no teu problema. Não chore porque Ele quer estar perto de você. Não chore porque Ele te ama.